Bom dia, Leste, Nordeste e Minas. Sobe o som, meu amigo. Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Hoje o almoço é diferente. Hoje pode ter até um churrasco, né? É o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Ainda mais dia de sexta, né? Que tem música, tem dancinha, vem! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Olha, esse moço veio me fazer uma visita aqui hoje mais cedo. Alô, Júnior Massulo, põe o Edinho pra falar aí, ó. Eu gosto de ouvir falar meu nome, ó. Com vocês, Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo. Quer ver o menininho gritar, ó? Olha lá. É, ele não espera nem eu falar. Sexta-feira, 33 de janeiro. Não, não, é. É 2 de fevereiro de 2024. Não, janeiro acabou, vai. 2 de fevereiro de 2024. E o BG já está no ar. Nós temos imagens ao vivasco da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando aí a região. Se não, vejamos. Ah! Tinopão! Tinopão! Olha o Tinópolis, olha lá. Salve engano a equipe. Mostrou até um pedaço do Vila Mariana também, né? Aí! Pedaço do Vila Mariana, um pedaço do Lourdes ali, ó. Olha! É o Tinopão. Aliás, pedaço também do Planalto, olha lá. Planalto, filho! Turmalina! Ponta do Turmalina também lá, ó. Que imagem é essa, hein, minha gente? Olha só, senhoras e senhores. Que visual diferentão que vocês acharam hoje, hein? Esses meninos, eles me surpreendem. Eles são fera. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio aqui da emissora na Vila Rica, mostrando os bairros JK 1 e 2. Pela imagem assim, eu fico falando aqui que está tudo tranquilo, né? Pela imagem. Mas aí quando termina o Balanço Geral, eu dou de cara com o GA ali, rapaz, o GA todo suado. É o GA que fala assim, o céu está absurdo lá fora. E você falando que a temperatura está amendo. Ô, GA, me ajuda aí, não é o que fala, não. É o clima, tempo. Temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 57 e 100%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai está cheio, ó. Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Leste de Minas!